Olá, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas, você está no canal Iuca Plantas e todas as semanas nós fizemos dois vídeos sobre plantas, sobre adubação, sobre suculentas, árvores frutíferas e muitas outras novidades. Hoje eu venho falar para vocês sobre um grupo de plantas muito interessante, um grupo de plantas que é nativo do Brasil, que são as marantas ou calateias. Elas são oriundas da América Tropical, então inclusive o Brasil e outros países tropicais e elas são plantas que naturalmente elas vivem abaixo das copas das grandes árvores, então elas formam um tapete de folhagens. Esse tapete, então essas plantas, não gostam de sol direto. A minha aqui, como eu estou fazendo o vídeo, ela já está se enroscando. A forma que ela tem para se defender do sol direto é se enroscando. Quando a planta de vocês está fazendo isso, significa que o sol está muito forte. Daqui a pouco eu boto ela na sombra, ela só fica normal. Essas plantas, elas fazem parte do gênero da família das marantáceas, tanto as calateias quanto as marantas, são nomes comuns. Existem muitas espécies dessa família, existem mais de 500 espécies catalogadas e esses gêneros que eu estou falando agora, eu vou falar de quatro, de cinco gêneros, de cinco plantas e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas. Essa planta, elas podem muitas vezes ser chamadas de plantas rezadeiras, tem algumas pessoas que costumam falar isso, porque elas ficam, como elas vivem em ambientes que não tem luz solar direta, elas gostam de luz difusa, elas se adaptam a solo não encharcado, mas um solo bem drenado e bem úmido, elas gostam de umidade, então elas vivem embaixo de árvores, até dentro de casa dá para ter também, elas formam lindos arranjos e ela é chamada de rezadeira, porque quando ela está no sol pleno, ou no sol, a luz difusa, ela fica com as folhas para baixo, elas ficam com as folhas pegando o máximo de sol possível. Quando elas ficam na sombra e próximo ao anoitecer, quando o sol já não tem uma luz tão forte, elas ficam todas de pezinho, justamente identificando esse nome que falaram rezadeira, então como se ela estivesse com as mãozinhas rezando. Eu vou falar dessas plantas aqui, dessas, de algumas espécies, existem muitas espécies, elas fazem lindos arranjos, elas são muito bonitas, depois a gente vai fazer um vaso com várias espécies misturadas, para vocês entenderem como é que funciona. Então, a primeira que eu vou falar é a maranta cinza, que é esta maranta aqui, ó. Essa maranta, ela tem uma delicadeza na formação das suas folhas, a flor é branca, mas ela não tem valor ornamental e atrás ela tem a face arrocheada. Então, tanto a parte da frente quanto a parte de trás podem ser utilizadas, né, para ornamentação. Ela é bastante rústica e ela é encontrada muitas vezes nos lugares, nos pátios, abaixo de árvores, porque ela é bem rapidamente desenvolvida e todas as marantas, elas se desenvolvem por caules subterrâneos chamados rizomas. Então, são caules, depois quando eu abrir aqui e fazer, eu vou mostrar. São caules que crescem horizontalmente no solo. Então, eles, isso tudo que a gente está vendo aqui são pecilos, são longos pecilos, isso não são caules, os caules são subterrâneos. Então, quando a gente quer uma muda, a gente vai retirar um pedacinho com um pedacinho de caule e logo vai vir outra. Essa aqui é a marantinha, ou pena de pavão. Tem uma maranta, que é a maranta pena de pavão, que é bem maior que essa, bem parecida, mas é maior. Essa também é chamada de barriga de sapo, né, e elas têm as folhas ovais bem redondinhas, mais redondinhas do que as outras e ela não cresce muito. Ela é chamada de marantinha. Essa é a maranta leuconeura. Ela chega no máximo a 40 centímetros. A próxima maranta que eu vou falar, a minha está bem pequenininha, ela está meio sofrida, né, ela andou pegando um sol meio forte, é a maranta cascavel, a calateia lancefolia. Ela tem as folhas bem parecidas com foices, ó, lancefolia, forma de foice. Já está vindo uma nova aqui. Ela tem a face bem arrocheada, bem interessante, ó, que ela fica de um lado ela tem esse desenho, do outro lado é roxo. E ela tem as flores brancas e pequenas e é uma planta que não gosta de geada. Ela é muito sensível e tem o crescimento lento. A maranta franjada, que é essa maranta linda aqui, ó, ela parece uma franjinha, parece que foi pincelado, né, foi desenhado aquele branquinho para formar essa franja, né, por isso é franjado. A face abaxial dela, a face debaixo dela é roxa, roxada e ela tem aquela característica também de ficar de pezinho quando anoitece, quando está próximo a anoitecer. Essa é a Calatéia Louise. A maranta varegada, que é essa maranta aqui, ela é um pouco mais sensível do que as outras. Eu encontrei várias variedades dela e eu vou falar de uma forma geral. E existe a variedade tricolor, existe também algumas que ficam bem, com a maior quantidade de branco, com a maior quantidade de verde. E notem que a face debaixo da folha é totalmente vermelha, ó. Então ela é mais, ela não é tão roxa, ela é mais puxando para o vermelho. Isso dá uma graça mais para ela. Essas plantas gostam de bastante nutrientes no solo. O solo tem que ser bem drenado, o solo com bastante quantidade de areia, né, mais ou menos 75% de solo, de terra com adubo e 25% de areia, para não ficar o solo encharcado. Mas ela gosta de bastante água. Então se tu tem dentro da tua casa, tu vai ter que pelo menos de dois em dois dias aguar ela até que tu perceba que a água, que o solo está úmido. Ela gosta de solo úmido. Então aqui eu tenho um vaso, ó, e eu vou fazer, eu vou fazer uma mescla daquelas marantas ali. Primeiro tem um furo nesse vaso, lembra sempre que o melhor vaso que tem é aquele que tem um furinho. O meu é de barro, né, e é um vaso que já não é novo e vou usar ele novamente. Eu posso usar pedras, eu posso usar caco de telha, eu posso usar uma série de coisas, agilha expandida. Eu costumo usar casca de pinos, que é mais leve, não deixa o vaso tão pesado. Então, o vaso fica com a casca de pinos. Eu posso usar manta de bidim, eu não vou usar porque eu não tenho, então eu vou usar esse paninho aqui, que também serve como, para impedir que a água, que o solo todo saia, né, que o solo todo saia pelos furos. E depois eu vou pegar esse, essa terra aqui, que é uma terra adubada misturada com areia. Então, eu vou encher até uma determinada quantidade de terra, é um vaso grande, né. E agora que eu já enchi bastante dele, eu vou pegar essa minha variedade aqui, esse vaso, ele já tá, ó, como é que é as raízes, as raízes, ó, ó, raiz, ela é, ó, cada um desses aqui é uma muda, ó. Então, a raiz, na verdade, como ela é uma raiz isomatosa, ela vai se grudando, ela vai amaranhando. Eu vou plantar esse aqui bem no meio, porque ela é mais robusta, né, essa planta aqui, ela é mais robusta. Vou dar uma socada, botar mais terra aqui. E vou pegar uma outra variedade, que é essa aqui, que é a franjada. Ó, também é risomatosa. Aqui são várias mudinhas, eu posso separar, inclusive, as mudinhas e colocar elas ao redor do meu vaso, ó. Aqui tem mais uma muda. E aqui tem mais uma muda. Tá? Assim que eu fizer isso, eu vou pegar essa aqui também, vou pegar mais uma dessa aqui, ó, que é a cinzenta. Então, aqui também tem várias mudas, eu vou colocar uma aqui, ó. Ela fica bem robusta. E vou pegar um pouco dessa marantinha, que eu falei pra vocês antes, que é a marantinha pena de pavão. Notem que ela vai ficar, vai ficar um vaso cheio de diferentes espécies de maranta que tem os mesmos hábitos. Isso é sempre importante a gente pensar. Quando a gente faz um vaso mesclado, a gente tem que cuidar os... a gente tem que pensar nos hábitos. A gente não pode botar uma planta que goste de muito sol junto com uma planta que não goste. Elas não vão se dar bem, tá? Essas aqui, como todas elas gostam de sombra, vai dar certo, ó. Peguei essas marantinhas, vou mesclar aqui no meio. Tá. Agora, como eu acabei de plantar, ela tá assim por causa do sol. Então, a gente tá filmando aqui fora que tem mais luminosidade, mas o sol tá castigando. Então, ela tá toda amassadinha. Assim que eu colocar ela no lugar de sombra, ela já vai ficar mais adaptada. Aqui está aquele mesmo vaso. Depois de um tempo que foi colocado na... retirado do sol, as folhas já estão aumentando, já estão deixando de ficar pergaminadas, ó. E ele ficou lindo. Assim que sempre, se ele estiver sentindo muito calor, estiver num lugar muito quente, ele vai começar a pergaminhar de novo, pergaminhar de novo. Eu sou a Vanesca, da Ilka Plantas. Se inscrevam no canal. Se você gostou desse vídeo, faça comentários. A gente sempre responde aos comentários e a gente tá aqui pra responder se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, quanto a terra, quanto a poda. Podem perguntar que a gente responde. E até mais!